Olá, bom dia! 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira está começando. Um homem foi preso na noite de ontem, suspeito de roubar um celular e na fuga invadiu o prédio da Eletrobras Amazonas Energia, no centro. O crime aconteceu nesta parada, próximo à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Durante a tentativa de fuga, o trio invadiu a sede da Eletrobras Amazonas Energia, na avenida 7 de setembro. Segundo funcionários, três homens passavam pela rua assaltando pessoas quando tentaram arrombar a porta principal da empresa, mas eles só conseguiram invadir o prédio quando passaram pela entrada de veículos. Um deles estava armado. Foi aí que a confusão começou. E ficamos escondidos, né? Ligamos para os colegas, avisamos o pessoal e disseram, não, vocês ficam aí, fiquem aguardando que a polícia vai retirar vocês daí. Nós só saímos de lá quando a polícia foi lá e tirou a gente em total segurança. Ao tentar pular o muro da sede da concessionária, um grupo de moradores da região deteve Joseph Menezes, que acabou sendo espancado. O suspeito foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia e será autuado por roubo. Os outros homens, ainda não identificados, conseguiram fugir. Bandidos invadem condomínio de luxo e levam cerca de 10 mil reais em aparelhos eletrônicos de uma casa. A ação foi no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. Segundo a polícia, a proprietária estava trabalhando e, quando voltou, viu a porta da frente arrombada. A casa dela foi totalmente revirada e foram levados televisores de LED, notebooks e um videogame de última geração. Funcionários de uma casa viram um caminhão em frente à casa da vítima. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia e as imagens das câmeras de segurança do condomínio devem ajudar nas investigações. A mãe do bebê, que teria sido jogado no Rio pelo próprio pai, prestou depoimento formalmente na Delegacia de Homicídios. A mãe do bebê, Cléudios Moraes, foi ouvida na DHS nesta quinta-feira. Mas, para o delegado, apenas a versão de Cléudios não é suficiente para a conclusão do inquérito. A gente precisa que o rapaz se apresente. Por quê? Porque ele vai ter condição de nos trazer maiores subsídios, porque existem alguns desencontros no depoimento dela. O advogado da vítima explica o motivo de não ter molhado os documentos e diz que ela não teve participação no crime. Ela não chegou seca na delegacia, tanto que o vigia do porto vai poder confirmar essa informação do porto onde ela chegou. Com relação aos documentos secos, etc, porque tudo estava dentro de uma bolsa, dentro do barquinho onde eles estavam. Estava tudo lá, então não tinha. Isso não caiu no Rio. Ela que foi jogada no Rio por ele, mas somente ela. Não tinha celular com ela, não tinha documento, não tinha nada. Estava tudo dentro da bolsa, tanto da criança como na própria bolsa dela. Josias Alves, suspeito de ter arremessado o próprio filho de quatro meses no Rio na última sexta-feira, já foi localizado, mas ainda não foi preso. Até esse primeiro momento ele é vítima, né? Segundo ela conta, né? Ela é vítima, entendeu? Mas agora, é possível do caso ter reviravolta? É possível. Está acontecendo isso? Ainda não, a gente não sabe ainda. A gente tem outros depoimentos nos autos que foram prestados pela família do Josias, mas são depoimentos que apenas refletem o pai dedicado que ele era, refletem o fato de ele não ser usuário de droga, de ele ser uma pessoa de bem, trabalhadora, né? Mas sobre os fatos mesmo, nós só temos a versão dela, isso prejudica um pouco. Além desse crime, a polícia investiga também se houve tentativa de homicídio contra Cléudios Moraes. A vigilância sanitária apreendeu 15 quilos de alimentos estragados na lanchonete da unidade da OEA, na Praça 14. Foi durante uma fiscalização. Iris denunciou a lanchonete da instituição. A pimenta que a universitária colocou no salgado estava com larvas. Estava lanchando, mas eu não percebi porque eu estava conversando. E cerca de 10 minutos depois, meus amigos começaram a me ligar, dizendo que tinham visto os tapurus dentro da pimenta que eu tinha consumido. E eu comecei a ficar desesperada. Fui atrás da pessoa responsável pela cantina, dona da cantina, e ela não me ajudou. Ela disse que nós, alunos, é que consumimos. E deu pouco importância ao caso. Por isso, hoje, fiscais da vigilância sanitária estiveram no local. Eles comprovaram as denúncias e interditaram a lanchonete. Pela lanchonete, está dentro das dependências da OEA. A direção da instituição não autorizou a entrada da imprensa, que teve que ficar do lado de fora. Em nota, a OEA disse que as providências cabíveis estão sendo tomadas. 15 quilos de alimentos estragados foram apreendidos. Um cano de esgoto aberto foi encontrado em um dos armários do lanche. Entre polpas, alimentos preparados, pontos para consumo, alimentos armazenados, uma condição bastante irregular. Temperatura inadequada e acondicionamento inadequado. Então, o alimento que oferecia risco foi inutilizado no momento da ação. A lanchonete foi autuada e pode ser multada em até 60 mil reais. Quem depende do transporte coletivo já deve ter passado por uma situação como essa. Esperar horas por um ônibus e chegar atrasado ao destino. Pois é, Manaus é uma das poucas das capitais brasileiras onde o passageiro não consegue saber exatamente o horário que o ônibus passa. O relógio é um aliado e tanto, mas perder a hora tem sido comum. Quando pensar que não, já em cima da hora o ônibus já tem passado. O passageiro faz o que pode para tentar descobrir o horário certo do ônibus. E muitas vezes depende da boa vontade de quem conhece determinada linha. Se o seu Lourenço fosse cobrar pelas informações que repassa, no fim do dia o lucro na banca de bombom seria certo. O que não falta é a gente perguntando se o ônibus já passou, né, seu Lourenço? Isso aí é constante. De segundo por segundo estão chegando aqui perguntando. Como não há informação nas paradas, descobrir que horas o ônibus vai passar é quase que um jogo de adivinhação. Esse problema foi resolvido em outras capitais do país com um aplicativo de celular que informa o horário e qual o ônibus vai passar. Mas para funcionar em Manaus depende de um sistema que ainda está em teste. Nesse centro de operações são controlados todos os ônibus em circulação. 1.400 no total. Cada traçado corresponde a uma linha de ônibus. O de cor preta representa o trecho de ida e o azul a volta. O sistema alerta para os problemas. A Aline percebeu que um ônibus estava parado e logo tentou resolver. Assim que substituir esse veículo, você vem a ver. Na tela, os ônibus de cor verde estão dentro do horário previsto. Os amarelos, atrasados. E os vermelhos, adiantados. Foi assim que o Cinetran conseguiu perceber que o problema não era só atraso. Tinha muito motorista correndo. Por isso eles começaram a ser treinados. Nós estamos instalando agora os consoles, que é uma tela que vai ficar na frente do motorista, que vai passar informação da central de operação para o motorista e do motorista para a central. Qualquer problema que tiver no carro, ele vai nos comunicar. O monitoramento é feito por meio dos aparelhos de GPS instalados nos veículos. A maioria já tem essa tela aí, que indica o itinerário e os horários que devem ser seguidos. Acompanhamos uma das quatro viagens que o Kleber faz por dia. Para ir e voltar do bairro da Paz ao centro, são quase duas horas no trânsito, em horário de pico. É, um dia está bom, outro dia está ruim. Por incrível que pareça, hoje foi uma viagem tranquila, né? Mas no horário de seis horas fica bastante complicado. Ele chegou ao ponto final no horário certo hoje, mas o sistema dizia outra coisa. O horário de chegada seria 10h18, são 10h22. O sistema ainda diz que está adiantado, já é 10h23. Os motoristas e as empresas culpam os congestionamentos pelos atrasos. E a SMTU reconhece que precisa melhorar. A solução está em investir em infraestrutura, implantar mais faixas azuis, criar corredores para ônibus, para que a gente consiga fazer com que eles transitem numa frequência programada e que atenda bem a população. No horário de meio-dia, essa é uma das paradas mais movimentadas dessa região da cidade. A maioria das pessoas que esperam ônibus aqui é estudante, como ela. Você lembra mais ou menos o horário que você pegou o ônibus ontem? Ontem foi por volta de meio-dia e 10h. Hoje não tenho noção de que hora, mais ou menos, ele pode passar. Nunca é o mesmo horário? Nunca. A previsão é que o passageiro passe a consultar os horários dos ônibus daqui a um ano no celular. Até lá, é preciso contar com a sorte para não perder a hora. São 9h59 e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Tenha uma ótima sexta-feira. A gente se vê já já. A gente se vê já.